Com o cigarro ele consegue pegar a juventude, o adolescente, a pessoa insegura, e aí já vai para a fase adulta. Mas ele não precisa destruir a família. Então ele vai com o alcoolismo. Em todas as suas modalidades de alcoolismo. Hoje quase 20 milhões de pessoas usuárias do álcool. Eu disse no início da missa que hoje estou celebrando 5 anos do falecimento do meu irmão mais velho, que foi meu padrinho de ordenação. E morreu em consequência do álcool. Achava que podia parar. Ah gente, o dia que você é obrigado a celebrar uma missa de corpo presente. Vendo um corpo, um corpo não, um resto de corpo. Um pedaço. Porque o melhor dele o encadido tinha levado. A sorte que não conseguiu levar ele inteiro. Houve tempo ainda. De ele fazer uma linda confissão. De ele voltar o seu coração inteiramente para Deus. Mas aquele corpo que foi entregue para Deus. Foi um corpo judiado, machucado. E deixa uma família com feridas profundas no coração durante quanto tempo. Isso que aconteceu com o meu irmão acontece com quantos? O álcool vai acabar. Mas é sinal de alegria. Sinônimo da alegria. Mas o encadido não fica satisfeito. Ele precisa de drogas mais pesadas. Então começa com as ilícitas. A maconha, a cocaína. O êxtase. E cada vez vai inventando uma droga nova. E turbinando as antigas. Antigamente a maconha era uma droga que tinha 3% de THC. O princípio ativo da droga. Hoje a maconha chamada skank tem 33% de THC. 10 vezes mais. E quando a gente vê na televisão esses absurdos de gente matando gente em consequência da droga. Então leia isso à luz do que o padre Roberto lia do texto do Losservatório Romano. Olá pessoal. Olá pessoal. E aí lly. Obrigado.